Toda manhã é assim. A primeira coisa que eu faço é preparar um café. Coloco pó, mistura água e logo sobe aquele cheirinho de café pela casa. Seria tão bom ter alguém para dividir esse momento. E se esse alguém fosse Deus? E se eu disser que todos os dias Ele quer tomar um café com você? Ele te espera para um encontro real, para compartilhar uma palavra diária de fé e esperança. Para te levar a lugares mais altos. E como um pai, tudo o que Ele deseja é que você encontre o verdadeiro sentido da vida. Levando você a viver o seu propósito e seguir o seu real destino. Devocionar o café com Deus Pai. Porções diárias de fé. E aí